Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Pra vocês, sábado, meio-dia, pra mim, sexta-feira, 5h05 da tarde. A ideia aqui é expor justamente o que eu tenho pensado com relação ao que tem acontecido no mundo e Brasil e por aí vai nessa última semana. Então, as notícias aqui embaixo, pra desenvolver um pouco mais na descrição do vídeo com relação às coisas que eu vou comentar. De qualquer forma, é sempre bom começar pelo disclaimer, então, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha visão sobre como invisto, o que eu penso dos ativos, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente segue. Para as notícias, eu deixei umas três notícias com relação a desenvolvimentos e novas expansões e aprovações com relação a medicamentos para tratamento do Covid. Então, pesquisadores dizendo possível descoberta de novo medicamento, teste de medicamento anti-Covid aqui no Brasil iniciado, a droga da Regeneron sendo autorizada via injeção nos Estados Unidos. Então, três matérias aí que dão justamente um pouquinho de informação sobre algo que a gente tem acompanhado paulatinamente, que é justamente o desenvolvimento de um possível farmacológico, farmatológico, farmatológico, farmangológico, agora fugiu, mas de um possível medicamento aí e tratamento para Covid que faria bastante diferença se aquilo ali deixasse de ser algo tão aleatório de quem mata ou não mata, quem faz ficar com um caso mais grave ou não. Então, passando à frente, a gente vê novamente a continuidade daquela questão que a gente vem comentando de supply chain, cadeia de suprimento com relação a chip especificamente, mas nesse caso aqui, falta de insumos de forma meio que generalizada, Volkswagen suspendendo a operação em duas fábricas, então uma continuidade daquilo. Isso acaba afetando, eventualmente a galera me pergunta de setor de auto-peça, Mali Metal Leve, IOSP, Maxion e por aí vai, e isso daqui acaba afetando justamente aquelas operações tupi, isso acaba afetando negativamente aquelas operações, mas de qualquer forma, o ponto não é nem tão esse de como afeta diretamente aquelas operações, mas basicamente entender aí essa continuidade de que de fato a gente tem um aperto nessa oferta de insumos, que está ocasionando em algumas operações um pouquinho mais de dificuldade para a produção, a gente viu na análise da Mils essa semana justamente na teleconferência ser comentado que eles devem, que eles estão tendo que se planejar com um pouco mais de antecedência justamente por uma falta de peça, matéria-prima e por aí vai para o maquinário que eles alugam ali e que eles utilizam nas operações, então é algo aí para a gente manter sempre olhando. Essa semana eu postei um podcast no Instagram, que vai inclusive ser colocado no Instagram e na aba comunidade do canal, que vai inclusive ser colocado aqui no final desse vídeo, sobre a questão da moeda digital brasileira, a gente viu aí Pequim, que vai distribuir 6 milhões de dólares num novo teste do Yuan Digital Reminbi, então é algo para a gente observar, por quê? Porque é algo que a gente vem acompanhando justamente não a questão de criptomoeda, nada mais a questão de uma moeda digital soberana sendo desenvolvida e a gente vê isso tanto sendo estudado pelo FED nos Estados Unidos, quanto sendo estudado aqui no Brasil pelo Banco Central, quanto outras operações em outros lugares. Passando para os ativos, para as questões que aconteceram nos ativos que a gente tem em carteira, a LOG vendendo ali uma operação para um fundo de investimento imobiliário, naquela parte de reciclagem de ativos, isso foi comentado na análise que foi postada, se não me engano, na análise dessa semana, então é algo aí para a gente observar, só para deixar aqui, inclusive além disso eles revisando novamente o plano de crescimento, expandindo mais ainda aquele todos por 1.4, os pássaros estão empolgados, aqueles todos por 1.4, onde justamente a empresa está ampliando ali o nível de expansão da operação, a gente viu na análise inclusive eu um pouco mais contente com a operação, dado o aumento da alavancagem ali, o que justamente indica eles indo mais agressivamente na direção da expansão da operação. O Grupo Ultra, Ultrapar, caminhando mais ainda na direção da venda do Oxiteno, já vendeu a Extra Farma, a operação de varejo farmacêutico, agora caminhando na possível venda do Oxiteno, a gente deve ter assinatura do contrato de compra da Refap, o que é bem positivo, e aí fecha ali o grupo com Ultra Cargo, Ultra Gás, Ipiranga e possivelmente a Refap, talvez inclusive a possibilidade de negociação e entrada em algum tipo de business com relação a gás natural, o que seria super positivo, gerando mais sinergia e deixando o grupo mais vinculado ainda ao cerne da operação deles, então eu vejo isso como muito positivo, o preço da ativa acabou respondendo super bem. O Fleury comprando dois laboratórios, se não me engano na região de Belo Horizonte, agora me fugiu aqui, não estou encontrando aqui, mas dois laboratórios, então justamente naquela expansão que a gente vem comentando desde o começo da pandemia, nas análises de aproveitar esse momento de terra arrasada, de pós-pandemia, onde várias operações estão ali debilitadas com relação ao financiamento, a caixa e por aí vai, são operações menores, então ele consegue justamente sair angariando, e o Fleury tem feito um movimento super positivo nesse direcionamento, eu vejo como um ativo aí que médio e longo prazo vai bem positivamente. Os colaboradores do Burger King, estrelando campanha LGBT+, mas hoje em dia é LGBTQAI+, mas de qualquer forma não deixa de ser interessante. Ah, por que você cita isso? Porque uma das teses, uma da parte das teses ali do Burger King é justamente o marketing e a publicidade deles que é mais agressivo, mais inovador, mais descolado do padrão que se segue, eu acho isso bem interessante, acho que é uma parte interessante, então só para a gente ter um pouco de cor da operação. E por último aí com relação às operações em carteira, a Ambipar adquirindo participação no Centro-Oeste, também colocado, tanto essa participação quanto o contrato assinado de 571 milhões de dólares, se não me engano, na análise da Ambipar desse primeiro trimestre de 2021, já está no canal, então não é algo que é novo para a gente, mas é sempre bom citar em várias áreas do canal ali para justamente, se alguém não pegou, pegar agora. Então duas questões que tem aí, uma delas tem alguma relação com o que a gente viu, com o que a gente tem em carteira, que é o caso da Minerva, outra delas não tanto, mas tem relação com o ativo que a gente está de olho. Então eu começo falando da questão da B3, a gente vê ali que, se não me engano, o JP Morgan deu uma indicação ali de que o fato da saída de um indicado da XP do Conselho da B3 pode indicar que eles venham a fazer uma bolsa de valores paralela, eu vejo isso como um pouco fora de... uma possibilidade não só fraca, mas uma possibilidade que seria negativa, na minha visão, por causa da XP, quando você vê o mercado brasileiro, o mercado brasileiro ainda é um mercado muito pequeno, não é das coisas mais comuns no planeta a gente ter duas bolsas disputando o mesmo mercado, como é o caso de ações, especialmente no mercado do tamanho do Brasil, a gente já teve a bolsa carioca, além da bolsa de São Paulo, não é algo que de fato, tudo bem, outro momento, com um mercado muito menor, mas de qualquer forma, o Brasil ainda é um mercado de capitais que eu vejo como muito incipiente seria não tem mercado suficiente para ter uma disputa de bolsas de valores ali, então eu acho que seria um péssimo movimento na direção da XP, a XP já está brigando em várias frontes, a gente viu aí o BTG passando eles, essa semana virou notícia que o BTG passou eles em market cap, em tamanho de capital de mercado, justamente ganhando ali operações no que tange agente autônomo de investimento, então eles têm essa briga, tem toda a expansão na área de investimento, tem compra de outras operações que eles têm feito, eu não sei por que eles tentariam entrar no mercado de bolsa de valores aqui no Brasil competindo com a B3, que é alguém que já tem um mercado muito estabelecido e não é como se tivesse ali um mercado onde você conseguisse expandir sem cometer, sem ter que brigar por market share com uma operação que já está ali estabilizada há muito tempo, que é o caso da B3, então assim, eu não vejo como viável, ah, mas pode ser que eles tentem fazer isso, se eles tentarem fazer isso, eu acho que é uma péssima ideia e acho que a vantagem nesse caso vai muito na direção da B3, porque já está estabilizada, porque já tem um pool ali de ativos muito importantes, eu não sei o quanto uma outra bolsa conseguiria, mesmo que tomasse todos os IPOs que a gente tem aí, os 30 que a gente tem planejado aproximadamente para esse ano, ainda assim acho que a operação seria uma operação muito deficitária e sem um plano muito claro de como transformar aquilo ali em algo positivo, sem contar com a previsibilidade de destruir o competidor. E aí nesse ponto, acho que a B3 tem inclusive condições de redução de taxa, de brigar no preço, de aguentar um pouco um aperto no curto prazo, para justamente desencorajar esse tipo de medida, de tentativa de entrada de mercado no caso ali pela XP. Então assim, eu estou zero preocupado, como eu falei durante a semana no canal, o meu foco ali na B3 é a partir dos R$16, começar a olhar para o ativo, a galera ficou bem empolgada com aquela queda de 5%, 6% que tocou na quarta-feira, se não me engano. Eu não vejo como problemático, mas acho que assim, ter uma queda muito grande no dia versus uma subida mais agressiva que teve anteriormente não torna aquilo ali interessante, torna aquilo ali de fato mais próximo de uma realidade, mas eu não quero nada com aquele papel antes dele chegar abaixo dos R$16, então acho que isso daí é algo para a gente considerar. De qualquer forma, eu não vejo como viável duas bolsas de valores no Brasil. A gente olha, por exemplo, para o mercado americano e a gente tem ali duas bolsas, a Nasdaq e a NYSE, a New York Stock Exchange e mesmo assim é um mercado que gira bem, mas estamos falando de um mercado gigantesco comparativamente ao Brasil, não é nada. E aí eles têm a CBOT, que é a Chicago Board of Trade, que seria meio que a BMF Bovespa aqui do Brasil. A gente tem dentro da B3 a CETIP, que cuida de um pedaço de títulos públicos, de títulos, desculpa, de renda fixa. A BMF Bovespa, que seria a CBOT e a Bovespa e ainda assim acho que teria ali um espaço considerável ainda de mercado para crescer, para começar a ficar interessante para uma segunda operação. De qualquer forma, passamos aí à frente a Marfrig, aumentando a posição para 31% e alguma coisa da BRF. Dois pontos que eu queria citar nesse quesito, especialmente com relação à Minerva, obviamente. A gente vê ali a Marfrig, através do Molina, entrando mais forte na BRF e ao olhar Market Cap para ver o que o CAD poderia falar sobre as operações, sobre essa compra das operações, porque de fato começou a ficar um negócio mais agressivo e eu comecei a tomar do tipo, a ver um pouco mais de perto justamente para entender o que pode acontecer. Deixou de ser só um pipe dream, deixou de ser um sonho qualquer do Molina. Então, quando a gente olha um pouco mais aquelas operações, a gente vê que o Market Cap de Marfrig, BRF e Minerva, somados, dariam ali um delta, mais, se não me engano, dois terços do Market Cap da JBS. Então, o CAD, por exemplo, não teria muito argumento para brigar contra, na minha visão, pelo menos, uma fusão dessas três operações. Seria muito estranho topar a JBS muito maior e não deixar as três fundirem e criarem, de fato, um competidor para a possibilidade da JBS. Os negócios são complementares, não estou dizendo que é positivo, mas que são complementares no sentido de que a BRF opera ali com frango e suíno e produtos alimentares, tipo sadia, esse tipo de coisa, congelados e por aí vai. A Marfrig opera com uma operação grande aqui no Brasil, mas grande, grande, grande nos Estados Unidos com relação a gado, frigorífico, e a Minerva tem uma operação bem diversificada aqui na América do Sul, não que a Marfrig também não tenha uma posição ali, mas a Minerva tem uma posição mais diversificada aqui na América do Sul, o que possibilitaria uma fundação de uma empresa de fato ali complementar. Não acho que é o que vai acontecer nem nada. Passando disso para frente, só para a gente justamente ter isso na cabeça e poder analisar, a gente tem um segundo ponto onde quando a gente olha a composição acionária da BRF, a BRF tem mais de 50% das ações abertas ali e jogadas no mercado. Então assim, a Marfrig, o movimento que ela está fazendo, conseguiria de fato atingir através de compra hostil como eles têm feito, a mercado mesmo, uma posição ali de domínio no que tange a operação. diferente do caso da Minerva, que tem ali 44 e alguma coisa por cento jogada a mercado e necessitaria de um acordo ali ou com a VDQ da família Queiroz ou com a própria Salik, South Arabia Livestock Investment Company. Não acho que é da Salik a intenção de sair fora, acho que se fosse um negócio bem organizado, a Salik toparia entrar num grupo maior assim justamente para médio e longo prazo, porque a ideia deles é justamente poder diversificar a Way para mais longe do petróleo e justamente poder diversificar os investimentos da Arábia Saudita médio e longo prazo, então acho que para ele seria interessante ter esse grupo grande montado, então não vejo isso como um problema e para a família Queiroz também não veria como um problema, mas ambos os casos teriam que ser através de uma oferta muito interessante, então acho que nesse momento, no caso da BRF, através de compra hostil, a Marfrig consegue de fato chegar ali perto de ter um domínio naquela operação, diferente do caso da Minerva, que eles teriam que antes de querer ir mais agressivamente para cima, convencer ou a família Queiroz ou a Salik ou ambas elas a justamente mostrar um plano e que de fato valesse financeiramente ou até oferecer um buyout, mas o buyout daí veria com um preço consideravelmente acima do que a gente vê no mercado, então basicamente o que eu estou dizendo é que a gente tem ali mais leverage, a gente tem mais capacidade de brigar ali quando a gente fala de preço, de possibilidade do que no caso da BRF que tem o controle jogado a mercado. De qualquer forma, não avaliei BRF a fundo, não sei se a gente tem ali algum nível de poison pill, você passa de um certo threshold, de um certo nível de percentual, você acaba tendo que comprar ou fazer oferta por toda a operação, a Minerva tinha isso, acabou sendo deixado de lado em acordo com a Salik, mas tinha isso durante um período, então acho que tem mais coisa para avaliar, mas a princípio, dado que está começando a ficar de fato um movimento relevante, a gente tem que começar a olhar dessa forma e ter alguma ideia do que estamos falando. Então agora a gente passa ali para o final do Compondo a Tese, até já me estiquei demais, e eu tenho aí cinco podcasts de semana, a semana estava recheada de podcasts interessantes, então a gente tem aí o John Manchins, John Manchins Motivations, que é do The Daily, do New York Times, onde eles falam ali, comentam sobre o democrata que tem um estado fortemente republicano, a West Virginia, e ele tem uma posição no Senado que não chega a ser comprada com os democratas, ele é democrata, mas ele não chega a ser comprado com os democratas, então ele tem, hoje em dia, meio que um voto de Minerva ali em algumas questões, e aí justamente por isso é interessante entender qual é o racional dele, como é que ele pensa, justamente porque algumas das questões que a gente tem como influentes fortemente para o mercado brasileiro, para a macroeconomia global, geopolítica, vêm do Senado americano, e a maioria democrata no Senado americano é composta de 50 mais 1, justamente o mais 1 sendo um empate de 50-50, e a Kamala Harris votando como voto de Minerva, como sendo a vice-presidente. No caso do Joe Manchins, que por exemplo é contra acabar com o filibuster, é algo que muda esse cenário e acaba ficando nas mãos dele, grande parte do poder decisório ali, eu acho que é relevante, cada um, se tiver interesse, tá aí o link. O Business Daily, falando da BBC, falando sobre a morte do posto de gasolina, não é provavelmente a morte, mas assim, o título chama isso, mas não é provavelmente isso, eles falando justamente de como está se desenvolvendo essas mudanças estruturais de veículo elétrico, por aí vai, e como isso vai afetar paulatinamente, meio que dando um espaço para pensar o futuro de como é que vai ser o setor de distribuição de combustível. Eu achei interessante, eles exploram um pouco algumas ideias, eu acho que paulatinamente a gente tem que continuar revendo e revendo e revendo, à medida que vai aparecendo mais a caboça, que a gente vai vendo experimentação no mundo de como é que vão ser, como é que vai ser esse novo, cenário que a gente vive com maior participação de veículos elétricos. O Axios Recap, falando ali sobre Meat Supply, sobre esse ataque que a gente teve a JBS na Austrália, nos Estados Unidos, que acabou causando uma parada da produção deles, levantou ali os olhos para o suprimento de carne nos Estados Unidos, e ali eu achei interessante esse podcast mais curto, eu achei interessante porque ele fala de algo que a gente, no Brasil, a gente tende a ter a impressão de que o mercado frigorífico aqui no Brasil é o mesmo que lá nos Estados Unidos, não é, nos Estados Unidos é composto de pequeno, de menos plantas, de menos fábricas, que tem uma estrutura absurdamente maior, então quando para uma fábrica lá é outro nível de coisa, aqui no Brasil é muito mais pulverizado, e eu acho que é interessante justamente para ter uma compreensão maior de como é que funciona o mercado de carne lá nos Estados Unidos, porque ele dá uma entrada que abre um pouco de uma forma bem simples, como é que está funcionando o mercado de carne lá, eu acho que é interessante. O Estadão publicou um podcast falando sobre, o título do podcast é Conheça a Criptomoeda Brasileira, o Real Digital, mas não é propriamente uma criptomoeda, seria a moeda digital brasileira do real mesmo, e aí eles comentam ali um pouco sobre a questão do desenvolvimento dessa moeda digital, do real digital, pelo Banco Central, acho interessante, acho que vale a pena ver esse em português, do Estadão, eu postei inclusive, está na aba do canal Comunidade, mas aqui também, está aqui embaixo na descrição, e por último, mas não menos importante, o The Inquiry, também da BBC, comentando ali sobre o quanto pode ajudar e como seria o processo de usar energia nuclear, e aí entra naquela tese do urânio que a galera eventualmente me pergunta na live, para justamente lidar com mudança climática, então é mais um que explora ali, conversando com especialistas da área, justamente o como seria isso, acho que cria um arcabouço interessante na cabeça de cada um, acho algo interessante para explorar, eu já me estendi demais aqui, galera, muito obrigado, um grande almoço para vocês, espero que vocês não tenham bravos comigo, que passam uns 20 minutos aqui, por hoje, a gente fica por aqui, vale lembrar, quem aprende a pensar o Bolsa Opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e precisando, eu estou sempre no Insta, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, grande abraço.